Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo Doelipé, baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a Mapatel é baile de favela Que a Mapatel é baile de favela Que a Cachota dela vai Vai Menor comparado pra fudir o cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menor comparado pra fudir o cachetado, ela vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa o pé e se tiver voltar, cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela E a Marconi, baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menor comparado pra fudir o cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela E a Marconi, baile de favela E a Marconi, baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menor comparado pra fudir o cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela Hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa o pé e se tiver voltar, cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela E a Marconi, baile de favela E a Marconi, baile de favela E a Marconi, baile de favela E o cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela E a Marconi, baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menor comparado pra fudir o cachetado, ela vai Tô em brau, é baile de favela 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 E na rua sete, baile de favela E os menor preparado pra fudir Cateca dela vai, ela veio